Oi gente, mais um sábado de chuva. Hoje é 24 de 12 de 2022. Amanhã é Natal. Desejo desde já um feliz Natal para todos os meus inscritos, para todos que vêm me acompanhando. Um feliz Natal para toda a minha família. E olha, gente, como tá aqui, ó. No sítio, enchuva o saló a Pernambuco chovendo. Começou a chover agora. São 4 horas da tarde e começou a chover. Fala aí se na sua cidade tá chovendo, como tá o clima aí. Olha, a previsão é de chuva. Olha como tá o céu. Bastante nublado. E tá chovendo agora, no momento. Quem gostar de saber o clima, a temperatura, aqui do sítio, enchuva o saló a Pernambuco, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Olha, ó. O barulho da chuva. Quem gosta do barulho da chuva, fala aí. Essa semana já foi 3 dias em seguida de chuva. No sertão é bom demais. Até o próximo conteúdo. Um feliz Natal para todos. Tchau, tchau.